Oi amor, tudo bom? E eu estava tipo... Por que você está tão obsesado comigo? Como eu estou numa casa nova, você tem que conhecer a nossa casa nova Então vem aqui, vamos lá Esse tour eu vou começar diferente Vou começar pela sacada e depois eu entro para dentro de casa, entendeu? Ó, a sacadinha é basicamente assim, vou mostrar Agora está assim as ringlets aqui, essa aqui é a ringlete nova que eu comprei Esses dias, ó Tem essa divisória aqui que ali do lado, ó Vou até mostrar para você aqui do lado É a casa de outra pessoa, entendeu? Então tem essa divisória aqui assim Que divide a minha casa Da casa de outra pessoa Ali do outro lado também É a casa de outra pessoa Aí a gente colocou essas cadeirinhas aqui fora E está aqui o negocinho do ar funcionando ali de dentro, ó Fica aqui fora, mais vassolinhas Olha a vista Uma vistazinha Vai ver um pôr do solzinho de milhões Ó, o sol supondo Toda uma energia toda do que aqui No começo você acha meio estranho Porque assim, literalmente Se você fizer assim, ó Você vê dentro da casa do vizinho Então você fica assim, ó Dá um certo nervoso, mas muito tempo que você acostuma E agora vou adentrar por dentro Ui! De casa Que ela é menor que a outra Tanto que, ó É basicamente isso aqui Porém eu vou mostrando, tipo assim, de pouquinho em pouquinho Pra você poder entender Mas ela é de fato menor que a outra O que acontece? Aqui é a cama Onde a gente dorme Do lado da cama tem os interruptores Que você consegue ligar e desligar, ó A luz da casa inteira Do lado da cama Que é muito prático Ou seja, pra você não precisar ir até ali Pra desligar Do lado da cama você só faz assim, ó Pum Pum E liga pra parar de fazer isso Porque daqui a pouco eu vou queimar a casa inteira Aí você pode apertar esse botãozinho aqui, ó Que liga essa luz de cima da cama Esse papel de parede eu achei ele muito massa Porque dá uma ideia de profundidade Sabe, parece que o quarto é maior Por esse feito de papel de parede que tem aqui Tem mala pela casa inteira Porque como essa casa é menor Não tem espaço pra deixar as coisas Então tem mala pela casa inteira Que eu tenho a folha da minha mãe As cobertinhas Minha filha aqui Tá aqui meu Playstation, ó Coisinhas normais Uma baguncinha Televisão passando coisas Continuando ali, ó Eu durmo desse lado de cada cama Que é perto do espelho Se a gente tem um espelho perto da cama Eu gosto de dormir perto do espelho? Não Porém estou dormindo perto do espelho Mas a família é meio de boa Porque assim Se você parar pra poder ver uma coisa espiritual Então é muito bom você dormir de frente pro espelho Mas com a minha cabeça Quando eu durito aqui, ó A minha cabeça Eu não fico olhando pro espelho Então, quanto a isso É de boa Depois eu vou até apagar a luz aqui Eu boto no telefone pra carregar aqui Ali embaixo Do que? Coisinhas para gravar vídeos Aqui em cima Perfume, desodorante Mais coisinhas de skin care Bolsas A caixa da ringlet Que eu falei que eu comprei Não, a caixa da ringlet Tá aqui Aqui, ó Tem incensos Tem uma tábua de passar aqui também, ó Meu Deus do céu Uma tábua de passar dentro de casa A gente usa Não Porque na lavanderia Tem tábua de passar Mas Tem uma mini tábua de passar Aqui dentro de casa Mais o que, ó Mais caixinha de bijuteria Meu secador Cadê? Meu secador Voltando Continuando Gaveta com cueca Tocas E tudo mais Aqui é o que? Gaveta com short E blusas que eu uso mais no meu cotidiano No meu dia a dia E outra coisa Aqui nessa casa a gente não tem geladeira Lembra que eu falei que a gente tá morando no Airbnb? Então, nesse Airbnb não tem geladeira grande como tinha no outro Tem frigobar Ou seja Ai, Patrick Como é que você faz pra poder sobreviver com um frigobar? A gente também não sabe Porque a gente tá aqui Dando o nosso jeito Mas Aqui, ó É um frigobarzinho Tem O quê? Ovos, copos Um refrigerante que ela vai poder testar Ela vai poder fazer vídeo aqui em cima Ai A geladeirinha, ó Algumas coisinhas Porque como ela é muito pequena Não dá pra abastecer aí no mercado Fazer compras grandes Porque não dá Por falta de espaço também Às vezes a comida tem que ficar fora da geladeira Por falta de espaço Mas o bom É que o clima daqui Não permite as coisas estraguem Ou seja Imagina a gente ter ar condicionado E a casa é pequena A comida não estraga Se ficar fora da geladeira Mas assim, é babada, ó Tem que ficar fora da geladeira Porque como é pequena Não tem como Lixo aqui Comida aqui também Ó Coisas armazenadinhas Tipo umas dispensas Aqui no alto Batatinha doce Batatinha doce A volta em casa assim Um microondas Ó Aqui tem mala Como eu falei A gente não tem espaço Tá sem espaço a casa Então Tem malas Espalhadas por todos lugares Tem mala Aqui embaixo também A porta Ó Tem esse negocinho Tipo aqui a gente filme americano que não sabe Que você fecha assim Aí a pessoa não entra A porta É com Esse negócio aqui ó Tem Eletrônica Ou seja Toda vez que você sai Pra ficar ninguém em casa Tem que digitar assim Pra você conseguir entrar Novamente Mas o que Aqui ó Vem mostrando algumas coisas A casa Deixa eu focar Eu ó Academia, lavanderia Horário do funcionamento Dica da coisa Aqui é um numerozinho pra chamar Especialidade e ajuda E chegamos no Banheiro Tem um exaustor Como sempre Ligou o exaustor Gosta esse barulhão Aí aqui do lado também A gente tem uma outra luz Que é diferente Que isso aqui Pro dia que eu fosse aí Pra poder maquiar Isso aqui vai ser maravilhoso Maquiar aqui em frente Tem secador de cabelo Mas esse secador é tipo Aquele de hotel Que assim Meu cabelo demora no mínimo 4 minutos pra poder secar Mesmo meu cabelo sendo pequeno Demora 4 minutos pra poder secar Então se eu usar esse negócio aqui Eu vou queimar A primeira vez que eu usar Então eu não uso não Aqui o produtinho Esse aqui também Fribuzinho Ó Aqui a gente usa Uma dispensinha também E ali É o banheirinho Normal E foi esse ó O tour Pela casa Fechou? Mas é isso meu amor Esse foi o tour pela casa Se Deus quiser Em nome de Jesus Na próxima casa ela vai ser maior Ou seja Eu vou precisar de no mínimo Dois ou três vídeos Em nome de Jesus Vai abençoar No mínimo dois ou três vídeos Pra poder apresentar a casa inteira Mas nessa eu consegui apresentar De primeira no vídeo Sem quanto tempo Tá vendo esse vídeo aqui Mas no vídeozinho rápido Eu consegui apresentar a casa inteira Mas na próxima Em nome de Jesus Vou precisar de no mínimo três vídeos Pra poder apresentar a casa inteira Fechou? Mas é isso meu amor Espero que você tenha gostado Se você gostou curta Comenta o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo Me segue no meu Instagram Que tá passando aqui ao lado Que lá você acompanha minha vida Em tempo real Desse tempo real Mas é isso meu amor Amo muito você Um grandíssimo beijo Até aqui de hoje É sábado Até Terça-feira Amo você Tchau